Música Penetelha apresenta uma caso em Moutinho para o Ministério Público. Caso o incidente não aconteça em Moutinho, foi na Laisne, Polícia Nacional Timor-Leste, município de Ili, assegurou na cidadão Ida, o inicial TCC, apresenta uma para o Ministério Público, rodeado o processo de lei. Caso o incidente não aconteça em Moutinho, o INB resulta vítima Ida e Tancane, que a parte ouro. João Carlos Tomás Suárez, GMN Obrigado. Obrigado.